Pegue a palavra A e a palavra seguinte, passe as duas para o plural, se der certo será artigo. A casa, as casas, deu certo sim, o A é artigo. Pegue o nome de uma mulher, coloque no lugar do A, se der certo será pronome. Deixei A cantar, deixei Maria cantar, deu certo sim, o A é pronome. Agora observe, entreguei A você, existe AS vocês? Não, logo o A não é artigo. Entreguei Maria você, deu certo? Não, o A é preposição.